Parte 3 do vídeo aí, galera, agora os caras querem comprar bermuda E blusa E blusa Blusa, eu lembro que tinha um esquema ali na frente Mas pergunta aí quantas bermudas, essas bermudas estão bonitas 20 aí Aí ó, já dá pra pegar, hein Eu vou pegar, eu pego uma também, qualquer coisa Então demorou, então não vai dar atacado Junta todo mundo, hein Vim então Tá precisando Ah, eu escolho das que tá pendurado assim Canalzique, hein, mano Opa, valeu, meu mano, tamo junto O cara lá é seguidor, tá vendo Quarenta e quatro É Tá, tá, gordinho Do cachorrinho É porque usa ela mais larga mesmo Caramba, tá gordinho também Não é quarenta e seis você usa, não É quarenta e seis já Zero mesmo Opa, pesado branco Pesado, pesado, pesado branco Pesado branco, pesado branco, pesado branco Pesado branco, pesado branco, ai, ai, ai Tenta ali, volta, sai, veta Viu, o carrinho aí, ó Vixi, aquilo é bom pra ficar lá Pesado, pesado Tá leve O que que foi aí? Você tá chorando aí? Você tá pedindo pra fazer por cem? Foi um negócio de cento e trinta É? Ah, mano, eu falava pra ela dar um desconto Não pagar cem conto Quanto é o desconto, mano? É, eu te ganho Tô gravando ele, não tô gravando ela Não, não, entendeu? Não, eu tô gravando ela, ele Ó, aqui eu tenho, ó Aí, ó Assim não ia falar pra você, maluco Você chorou assim, ainda mais Você fazia também Dá um tapa nele, moço Dá um tapa nele Tá virando uma abertura O que que é, oi? O que que é? Você tem quanto? Tenho cento e vinte Cento e vinte e um Só isso mesmo? Só Não tem dinheiro, né? Só isso, né? Qual que é o pito? Pode, quer, qual o dia e o nome no salto? Pode ser Cento e vinte Maluco E você comprou o que? Ô, meu querido, jóia Você vai lá fora, esse leite, leite, matar você Que que é? Falar lá fora, o cliente matar eu É, porque ele também quer pagar cem real no negócio de cento e trinta É um descontinho, cem e vinte até Quase contigo, cem e vinte real mesmo E essa preta aqui, quanto tá? Cem e vinte, primeiro ali Esse nome aí, ó Eu tô perguntando quanto que tá É da hora, né? Eu gostei, essa preta tá bonita Esse chinelo é muito louco, hein? É um chinelo de play, Berenci Não tem que sair, não Moleco, né? Não tem não Essa chinela tem que sair pra taquinho É a primeira linha Não é, Zinho Maluco Já caiu, já caiu? Caramba, aí sim Eu sempre quis comprar uma botinha Agora que eu achei Ó, pesado, 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 pesado Eita, agora azedou Valeu, jogador É, Roberto Você sempre quis tentar achar uma botinha fleque É, Roberto Agora ele comprou dois tênis, só hoje Tá bom, um pro Brian, um pra ele, pô Não serve no Brian? Humildade, humildade Humildade, humildade Humildade, humildade Mas você colocou no pé pra ver? Ficou certinho Foi porque botinha, você tá ligado que botinha é da ocra, né? Mesmo assim, você compra no pequeno, ela fica grande É, mas ó Cuidado Tem dinheiro gasto também pra ti Deixa eu limpar a câmera aqui, galera Aí, galera, ó Tem que vir com a renca de gente Que você pega tudo na tacada, ó Pedrinho vai pagar tudo, tá vendo? Leogodinho pegou três Guilhermin pegou uma Peguei uma Pedrinho pegou quanto? Três, tá vendo? Três, três Quem pegou duas? Três, três, uma, uma Então é oito Conta aí, dois Tem uma a mais aí Tem nove, então Eu só peguei uma O que você tinha tirado? Ah, um azul Essa aí, ó Mais 42? Uhum Aí eu peguei Aí eu peguei esse aqui, ó Ah, tá Você pegou o número 40? Serve em você o número 40? Nada, eu não lembro qual que era na azul Não muda, velho Você tirou o caminho Não Eu peguei uma daquela linha Você é 44, caramba Você usa, não é? Não, eu peguei 44 Não, quem pegou 44 foi ele Você tinha pegado, acho que foi 40 Por que você pegou 42? Porque a 46 46 é muito próximo A gente pega 44 Você pegou 42? Oh, meu parceiro Beleza Aí sim, aí Meu fechamento Aí, ó Assiste a gente lá no canal Olha o pesado Olha o pesado É o mesmo do canal Anunciando a lojinha de vocês aí Ó, bom que o pessoal encosta aí Pra comprar várias Vai, Leagodinho Já vê aí Já tá tudo aí já? Então demorou Pode pagar Pode pagar Por mim, pode Mas tem que ver se os caras querem aí, né? A minha eu já sei A minha eu 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 sei O folha é que Sabe qual é o problema De colocar tudo junto? Quem vai carregar? Eu vou carregar a minha Dá a minha separada aí, ó Que eu coloco na minha sacolinha O que é essa daí? 40, Leão Vai aqui, né? 40 não do Wesley 40 serve no Wesley, caramba Vamos ver se é só uma magreza 40 não vai servir nada, Claudio 40 é mini Tem que pegar o 42, 44 Aí eu já tô na sacola Marcha também? Pegou aí? E aí, ué? Você achou o lugar? Eu tô com calor, mano Vamos, vamos andar Vamos, vamos andar Bora Valeu, parceiro 14k e os medingos 14k e os medingos Coloca aqui, né? Coloca aqui, Leão Gordinho Eu tô coisando Aparecei lá Parceria aí, ó Leão Gordinho coloca pra você Comprou ali, né? Comprou ali na Tio Comprou boné Pera aí Peraí, tá colocando pro menor Peraí, tá colocando pro menor aqui O que é que vai sarrar o quê? O que é que vai sarrar o quê, hein? Cadê? Achou? Eu quero sarrar o Dom Boa Ele acha assim, hein? Sarrar o quê? Vai ser na mão É, tem que andar, tem que andar O rolê tem esse prazo inteiro Cabo Irmã Precisa de funcionário, hein? Eu dei a palma da minha mão aqui, Roberto Tem que rolete aí Cabo Irmã Ó, as blusas aí Tá bonita as blusas Aqui na esquerda Vocês foi aqui, não foi aqui, não Quanto tá saindo as blusas, amigo? Quanto tá saindo as blusas? Foi aqui, não 80? 80 reais É o mesmo valor que pagou lá, né, Roberto? É, todo lugar tá 80 Não, mas aí a gente tá saindo Calma aí, Pedrinho Vamos andar no outro lugar ali Pra ver se a gente é Vamos ali, vamos pra ali Eu lembro que era perto do começo ali, mano Perto daquele maluco Que vendia as calças balão ali É, feia pra caramba, filho Cadê, Weiss? Cadê? Nossa, daí já todo mundo pensa Eu quero pegar uma dessa Ai, que vacilão, velho Vamos pra ali, vamos pra ali É o Eze Pega aí, pega aí Olha o que eu tô precisando também A miseta, rapaz Deu um desse daí Você tá precisando? Eu tenho Ah, não usa? Vem, Roberto Olha aí, é um perfumão Do Chonchoo aí, ó Pô, eu tenho que ir lá Onde que o Yugi foi lá, Roberto Essa miseta baratinha, filho Então, mas você sabe onde é? Sabe nada E daí, Bruno? Olha aí As fotos Tava com música Tava passando é reto Tô que procurar, mano Eu lembro que era por aqui Tinha que guardar os cartãozinhos Não guarda? Também Era por aqui Perto do Magulho das Cargas É, eu lembro que era perto do Magulho das Cargas Por aqui Vamos ver, vamos ver É, então Vamos ver se é nessa coisa aqui Sim, ó Já vira na direita Aqui, esquerda Aqui Eu lembro que era aqui, uais Na reta desse maluco da coisa Tinha uma mulher que vendia umas blusas Tinha até um maluquinho Que era seguidor do canal, caramba Era uma mulher lorinha Chinesinha Só tinha conjunto? Só conjunto Mano, tem que rodar tudo 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 Rodar tudo Vamos andando aí Que nós acham Olha o conjuntinho da Nike aí Conjuntinho da Nike Da Bose Olha lá Quanto tá os conjuntos, moço? É, rapaziada Olha aí Cento e cinquenta 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 Vamos, vamos, vamos Andando, vamos andando Procurando, vamos procurando Vamos procurando Que vai achar Nossa, esse sangue aqui, ó, Roberto Igual vindo do Bujeira, ó Bujeira, tem um desse Tem um desse, tem um desse Tem um desse, tem um desse Tem um desse Ah, ele comprou aqui, então, caramba Bujeira Quanto tá saindo esses tempos aí? Aí, ó, duzentos e cinquenta, uais Bora, lança um Você já tá com o pacote na mão Doido, é sério O que é isso aí, gente? Ó, o carinho aí O que é o sato aí, ó Tem um russinho pra sustentar, Roberto Anda reto aqui assim, ó Que nós já vai, hein? Eu tenho que sustentar aqui, ó Não, não, não Aí depois nós Passa na outra andando reto Pode ser moleque aqui, ó, mano Só que tá me pedindo pensão, pensão, pensão Minha filha Olha É aqui, uais? Não Aí é de zíper, é mó feio Por que é feio de zíper? Porque de zíper é feio Por que? Porque é feio Você não gosta? Não Olha aí, a blusa aqui, ó 65, Roberto, ó Olha o tom Acoste Aí não tem da Nike, ó Olha, a Nike Ah, não é? Vou comprar bed e pra... Tá com calor ou é mais de mil? Que tô de blusa? Só tem essa Não, tô com calor Deixa só Vamos pro Joaquim Pode pôr? Bora Bora Procurar Se você quiser, tem que procurar Pra onde correr Me de conta Roberto, fala pra ele parar É, mão dada, cara É, mão dada aqui, ó Nada, é isso? Tá, mano, cara Eu vou achar, Roberto Proveno que você é louco Olha isso, cara Ô, tênis Tênis Que tênis? Sei lá, não, muito louco Qual? Quase o roxo ali, ó Quase o roxo ali, ó Tênis ali, ó Louco, hein? Deixa eu ver Esse tênis aqui, ou é? É É esse daí mesmo, tênis Muito louco Quanto tá saindo esse Rosman? 280? Tá no preço bom Tá no preço bom Vai levar? Tá fazendo 50 Nesse inteiro é 30 Bora Quanto tá saindo as blusas, moço? 40 40? Tem tamanho 3? 2, 4 2, 4 Pega um tamanho 4 Deixa eu ver Como é que é, moço Pode ser Daquele Da lacoste ali, ó Tem um jacarezinho É O jacinho Esse também é 2 Esse também é 2 Meu filho tem 1 ano e 6 meses Mas ele é grandinho Ó, 4 é o melhor Eu acho que aquele ali tá pequenininho Acha não? Eu vou olhar modelo Qualquer modelo Eu vou olhar Rapaz de colocar Ficar certinho, entendeu? Vai comprar pro jac? É Vamos usar agora Depois usa Ah, eu não tô aguentando não Segura aqui Calou? Calou Você é cinza mesmo Deixa a barriga aparecer É charme Fala aí É, oxe Tô todo colorido Aí vai comprar pro joker Tem daquela cor escurão Não pode ser essa A gente nem ia abrir Vou levar Tá o pataco, hein? Eu vou 40 pontos Não, só a blusa Que pôr junto Tem mais Tem mais, né? Tem mais Camiseta, prendeú Calça Você vende conjuntinho? Não, né, mãe? Já tem o conjunto lá na manhã Tem tudo Negócio Tem a mesma camiseta aqui Pega o conjunto lá Dá-se em conta Certo? Não, tem que ir embora ali já Comprar Deixa eu pagar, né, ô, Jack? Pagar, né? Pagar, né? O bobo já ganhou 150 O bobo já ganhou O bobo já ganhou O meu vendeu Eu vendi o meu pro neguinho Sem conta O bobo já ganhou O bobo já ganhou O dinheiro no Pix É só ir ali Deixa o minhá Deixa o minhá E esse ciclanado aqui, ó Aqui Já era Já era Ó o pesado aí, ó Tá no meio do corredor Ah Louco É, tá sentado no meio do corredor Vai aqui, ó Põe aqui essa Branca aqui também Dentro da preta E você, não vai comprar nada, não? Tá vendo, tá vendo? Só tá vendo? Bora, bora Gente, eita gaita do caramba Você é mais velho que o Wester Ah, nunca será Vai fazer 20 o ano que vem Vou fazer 20 o mês que vem agora, Otário Ele já tá com 20 já, né, o Gamado? 25 Aham, 25 Pegaram menininha de 17, 18 anos Com 25 Vai ser preso Cadê o Wester? Cadê os conjuntos, Wester? Cadê os conjuntos? Hã? Mano, é difícil, mano Pachado Olha as gurus aí Hã? O Bamba passou A lojinha dele Vou pra nós encostar lá Quer ir agora reto pra lá agora? Vai ser aqui buscar uma água ali O Leogodinho tá morrendo de sede, coitado Não quer ir fora, não? Buscar uma aguinha, não? Vai ser aqui, então Com um juntinho, ó Olha lá Tem que buscar uma água pro Leogodinho, caramba Cadê ele falando isso? Pra mim também Então vamos, então vamos Sono? Não dorme, não, caramba? Você vai ver quando seu filho nascer E aí você vai ver se vai dormir Não vai nada Não pode Deixar o moleque chorando, caramba Aqui, Wester Rogo Boys aí Conjuntinho aí Não dá nada Às vezes quer comer Quer alguma coisa Não dou comida pra ele E vou dormir Não tô no meu pé Aí, ó Os parceiros aí Assiste a nós E aí, meu parceiro Joia? Trampa aí, hein? Aí sim Joia É eu mesmo Joia, meu parceiro Cadê? Sabe algum lugar aí Onde tem uns conjuntos aí, não? Na parte de cima? Ah, não, não É conjunto Moletom Moletom mesmo É aí, lá em cima Aí, ó Não, mano Mas eu não subi, não Foi aqui embaixo mesmo? Foi? É porque tava fechado O Wester tava comprando Mas que tava aberto, né? Não, mano Cadê? Cadê? Vai lá comprar água Vamos lá, né? Vê um lugar aí Que dá pra ir lá pra fora E marcha Ah, as blusas Será que vem aqui, não? Moça Quanto tá as blusas? Ah, aqui eu já passei Já Aqui é 80 É aí mesmo Conjuntinho Me pergunta quanto que é Não 50 o quê? 150 Vamos pegar água Vamos pegar água Já volta gravando Quanto que é essa daí? Quanto que é? Pode dar essa casinha Quanto que é essa daí? 50, você tinha falado 50 Quanto que é? Você falou Você falou 50? Não, eu quero saber quanto que é Calma aí, eu vou testar, calma Calma Quanto que é? Quanto que é? 50, 50 Quanto que é? 50, você falou, amigo Perda descontinho, mas Só dá descontinho, porra Faz um descontinho aí, pô Só tem os 50 só Só tem os 50 só Era quantos esse aí, Roberto? Você tinha falado de primeira vez 60, foi uns 3 vezes, cara E na cacau, você tá aqui Deixa eu ver Tá hora Opa Então lá no Bamba, lá tinha uns conjuntinhos desse daí Por 60 conto, mano Tá Tem que achar ele Mas cacau, isso tudo? Ô louco Ah, tá Te juro Te mostra aqui Como que vai achar ele? Mandou endereço aqui Rua da Junta Boxe, não sei o que Não sei o que Lembrando que ele gravou uma vez, né Na loja dele, Bamba Loja do Bamba Ele vai dar roupa para lá? Não, tem que ir lá para ver Vamos lá Mas já pega Porque tá aqui Que depois não acha, não Já pega Já tá aqui Você não tá com o dinheiro aí na mão? Pode ir lá gastar Se não, eu vou procurar aí Vê se eu acho mais barato Você me deu lá? É o que eu tenho no PIX Pode usar 50, pô Vai lá, Gustavo Vai lá, vai lá Você não gostou? Vai lá Marcha É, 5 para lá e 5 para cá, né Eu divulgo a loja ainda Ô Gustavo, Gustavo Hein? Eu sou youtuber Eu divulgo a loja também Mas é conjunto Ei, cinquentinha Eu divulgo a loja ainda Bora Para de ser mendigo, é 55, fala Mas você vai ter muito lucro Muita gente tem na compra Dinheiro Oh, tá droga já O que tem da raiz? Não me dá, cara Só Tem maior? Aí ó, deixa eu falar mais um pouquinho. Só mais, rapaz. É cinquenta, né? Grava aí, rapaz. Grava aí que eu vou falar cinquenta. Já tá gravando, né? Faça o pique aí, vou mandar os cinquenta. Não pode parar. Pode não, porque tá bom. Cinquenta, né? Cinquenta? Aê! Manda o pique, manda o pique. Fala aqui, rapaz. Tem que esperar cinquenta. Tá morto, caramba, tá morto. Cadê? Aonde? Quanto? É, a blusa tá padrãozinho. Oitenta, né, mano? Ah, pega o wi-fi daqui. Manda sete e cinquenta. Tome, amigo. Qual que é, Gustavo? Tome, amigo. Qual que é, Gustavo? Tome, amigo. Mas recebe? Tome. Tome. Tira, coloca por cima, tira a blusa. Deixa eu falar. Dá o dinheiro pro Gordinho segurar aí. Depois eu te falo, meu. Fala, fala, pode falar. O que? Fala. Eu não paguei a água. Por quê? A água, ele pensou que tinha dado os dez reais pro cara aí. Abriu a banca e os dez reais tá aí. Vai lá e paga. Seja honesto. Vai lá e paga. Seja honesto. Vai lá e paga. Vai lá e paga. Por que você tá levando uma aí rindo da casa? Tira tudo, Gustavo. Tira tudo. Vai colocar por cima? Mandei cinquenta aí, hein? Achei. 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 E você? Tava onde? Tava aqui. E essa blusa aí? Acho que tem água. É do Antônio que colocou aqui. Eu tô levando. De onde? De onde? De onde? De onde? Achei. Olha lá, Alberto. Pagou cinquenta, né? Paguei nada. Paguei setenta. Setenta. Setenta? Setenta. Setenta. Aí. Ficou do tamanho dessa daí, Gustavo. Mesmo tamanho. Aí. Até cobriu a outra. Se liga. Eu acho que eu sei do amigo aí. Eu acho que eu sei do amigo aí. Eu acho. É por causa do anos, cara. A gente tinha conseguido, cara, apagar o... E nada. Fiquei ali na orelha dele. Qual a conta? Dá um tapa aí. Ele ama, amigo. Não dá, amigo. Não foi? Aqui, ó. Quarenta. Dei, foi. Quarenta? Tava um encheio e não existiu. Caramba, tá. O pato tá... Tá gastando hoje, hein, ó, bonitinho. Só aqui deu cem real em tudo. O dinheiro sempre deu. Foi mesmo. Foi mesmo. Tipinho, ó. Tipinho. Dá a minha coca aí. Puxa. Tem que ir no futuro meu. Tem que ir nas coca, não? Tem que ir lá, tio? Quer ver? Quer não? Tá bom. Tá suave. E você, Rússio? Você tá morrendo, velho. Cara, eu quero ir no... Eu quero ir no... Cara, eu tenho dormir só duas horinhas, Roberto. Aí eu já fui descendo. O que você acha? Os mãos colocam lá em cima. Vai ter que subir. Mas vamos ficar procurando aqui. Não foi em cima. Não foi. Não foi em cima. Foi aqui embaixo, pai. Mas você não lembra se foi no canto, se foi no meio? Não lembra porra nenhuma. Meio. Ó, o outro foi do meu, Roberto. Era seis horas. Acordei sete. Ó, eu vou tentar imaginar. Aí eu vim assim, ó. Aí eu passei por umas duas lojas. E tava na terceira. Aí do lado já vendia... Era tênis ou era chinelo? Não tem galampia. Manda mensagem pro seu irmão, se o seu irmão lembra. Tem nada. Né? Tem nada. Não, peste. Hoje o cara tá com papo sato, hein? E aí? Vambora, vambora. 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 Vai levar o dinheiro pro cara, parceiro. Larissa. Vambora. Vambora. Já já ele tá aqui nem você, ó. Eu comprei aquele meu conjunto lá. Barrigão, ó. Pode passar. Tá grávida. Cobra aqui, ó. Cobra aqui, ó. Você que é o parceria. Cobra aqui, ó. Pegou a água. Pegou a água. Mano lá da água e não pagou o carro. Caraca. Ih, já vai de arrastar pra cima. Já vai pra essa ideia. Vai lá, vai lá pagar logo. Depois eu vou beber coca, mano. Vai lá, tá na reta aqui. Fala assim, ó, parceiro. Acho que eu me enganei, mano. Pensei que tinha pago e não paguei. Vai lá e paga. Pronto. Simples. Vai lá, vai lá já. Nós tá aqui parado, ó. Uma reta só. Vamos lá também. Vamos lá. Vamos lá. Sei lá. Tem que ir. Vou pôr o endereço dele aqui pra nós ver. Pra onde que é? Ele é, eu sabia. Porque eu tinha uma nota de 10. Você falou que eu tinha dado 10. Quer pra você? Pagou. Aí, Roberto. Já quer pra ele, ó. Olha pra mim. Comer. É, bote. Ixi, velho, dá pra comer. Ixi. Vambora, velho. Vambora. Sai fora desse japonês aí. Vambora. Sai fora, cara. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Olha lá, tá vendo? Sai fora, Brianna. Esse cara aí. Sai fora. Eu vou olhar você pra mim pra comer. Não, ele falou. Vou te levar pra mim pra comer. Esses japonês aí, eles comem com criança, cara. É. 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 Você não tá sendo o Gustavo? É, tá com a camiseta do Gustavo? Tá. Caramba. Nossa, hein. Tem que pegar a blusa pro meu pai. Cadê? Cadê o Wesley? Cadê o Wesley? Vem pra cá, Wesley. Tá com a camiseta do Gustavo. Cadê o Wesley? O Gustavo? O Gustavo? O Gustavo? O Gustavo, o Gustavo. O Gustavo tá falando. Ó, Gustavo. Ó, o Gustavo. Cá, Gustavo. Caramba. Cadê? Cadê o Wesley? Com boiado, cara. É brincadeira. É brincadeira. Não. Não foi da minha, não. Não tem? Ele tirou, né? Tirei, tirei. Caiu, o Chalkedro. É brincadeira. Ô Jack, ô Jack, vou ter que comprar para o meu pai, é uma G2 aí. Ah, peste. É, ué, esse é, meu pai é gordinho. Ele pediu para comprar. Olha aquela azul, olha aquela cinza ali da agobagem ali, ó. É, tem 40 cor só. Lixo, meu filho. É bom? Ah, para, você tem mais aí, Lagodinho, você nem gastou com nada. É. Pagou o caralho. Para, seu jagunçado. Aí, olha, o Roberto esqueceu de dar os 100 reais para o Gustavo. Não, o Gustavo pegou e comprou trito em pó. Brian, Brian, você foi maior ignorante, deu patada na gente ali. Bora, bora. Obrigado, moça. Tchau, bom trabalho para vocês aí. Ó, alguém me ajudou a carregar aí? Ô, 65, ó. Você tinha que arrumar, o quê? Deu. 65? 65. Não, 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 vale não. Pronto, eu vou comprar uns coetinhos. A blusa última, assim, é 50 conto. Aqui, ó. Aqui embaixo. Caramba, pensei que estava gravando, o dedo está até doendo. Na hora que eu vi, ele está gravando. Vamos parar aqui, meu Beto. Vira para cá. Pô, nós já veio de cima, então vira para baixo. Mas está de crescer. Olha, passou aqui, ó. 160? Então, mas você não está entendendo. Nós está indo e voltando. 160 esse conjunto ali, mas é da horinha. Oxi, no conjunto. Onde que é 160? 20 reais também. Pode ir 60 no conjunto. Não, mas olha a diferença, né, senhor? É a mesma coisa. Você é da Juventus, isso aí. Agora, você vai ver se é a mesma coisa. 160 esse conjunto aí? Só o budeu que está curtando. Não, deixa ela quieta. O budeu que está curtando, o cabelo que está curtando. Olha esses caras aí que você conhece, esses caras aí. Né? Cola, cola, vem para a parceria. Nós estávamos indo de ladinho, assim, não era? Então é para cá mesmo. O que? O buzeiro que você paga pau para esses caras aí. Precisa ser o buzeiro para pagar pau? O que é que eu estou com o cara? Marcha, mete marcha aí. Fala para o irmão, o parceiro de la hora, nem o buzeiro, você está pagando pau para esses caras aí. Tem que pagar pau só para o buzeiro? É, tem nada a ver, caralho. Nós faz a felicidade. Olha, olha. Achou umas camisetas aí? Só estou mais enorme porque está com música aí. Olha aqui, Roberto, olha. Olha o chão, meu irmão. Olha o pé aí, velho. Vai. Isso aí está amassado. Está bem na sala, louco. Chamava, nós antigos chamavam isso aí de sapinho. Sempre chamam de crocs. Crocs. Sapinho. Crocs, não é crocs. Olha. Vou combinar com a minha roupa. Ivoiá. Olha o que vocês não pegam nessa aí. Você é louco. Vai ver o preço, filho. Pergunta. Olha o pesado aí, olha. 90. Preço de um tênis, né? Então não pagou 90? Ah, não. 120 naquele tênis da óculos. Você tem que arrumar um sacolão, mas. Compre um sacolão, cara. Põe tudo junto. Hein? Compre um sacolão. Como assim? Um sacolão? Um sacão. Um saco assim grandão com esses caras aí. Falei, me vim de um sacão aí que eu... Um real, real. Vem aqui. Quê? Ah, tá bom. Quê? Deixa dois metros mais alto, Roberto. Vê se ele vem. Pera, vê se ele vem do saco primeiro. Vem de um saco pro presteiro é banco. Falei, não, é assim mesmo. Pra quem? Vem de, vem de, vem de. Vamos dar. Segura aí na mão que a gente vai comprar um saco desse aí. Cadê o cara? Tá comprando lá? Você vai rodar o bagulho todo. Você vai sentando. Olha lá. Cadê o resto dos meus filhos? Vem lá, o Grêmio aí. Ó, meu... Meu filho com a suninha tá tudo aqui. Não sei o que, moleque. Esse é o meu filho mais alto. Ele vai rodar o bagulho todo, não vai achar os conjuntos. Você entrou por onde, ué? Você entrou por onde? Vem, ué. Você entrou por onde? Você entrou por onde? Eu não entrei por aqui que a gente entrou. Quem entrou por onde? Foi pela... Pela rua. Sabe quando nós vem assim, ó? Aí nós atravessa na rua. Chama lá. Que nós atravessa na rua. Tem um monte de motoca parada. Então eu entrei por ali. Aí, ué. Esse aqui é aqui, ué. E que joia? Ó, mano. Você que apertei isso aí. Boa. Ué, já vê com ela se ela vem no sacolão grandão aí pra nós? Você vende um sacolão grandão aí pra mim? Pra me colocar? Me dá um saco. Qual que é o aspa aí, moça? Eu vou te dar um prazo. É até hoje à noite. Se não pagar, por exemplo. Tá ligado aí com aquela cobrança. Vamos lá na sua casa lá. Ô, coitado. Não vou sozinho, não. Ele tá pulando na bala dele, Roberto. Tá louco? Coitado. Ixi, olha lá, ué. Já ficou com a cobrança. Viu, né? Agora eu sou culpado, né? Meu celular tá descarregando e a culpa é minha. Eu também, mano. Cadê o... Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Para aí, parceiro. Bom sono. Quantos? E o que você comprou? Duas, como eu disse. Uma desce e uma desce. Qual que eu coloco isso aí? Vai, vai, vai. Tá sabendo, senhor? Anota aí no agendamento. Ah, é? O prazo dele. Ih, o Wesley tá cheio da grana assim? Vai ficar pagando pizza pra todo mundo? Não. Olha aí, o prazo dele. Claro. Tá certinho? Ele tava assim, lá, gravando. E não tava gravando. Coloquei sem gravar. Sim mesmo, aí. O bagulho é louco, mano. Chegou? Chegou louco. Muito obrigado. Não, só aquela hora lá. Já chegou? Chegou. Tá bom, obrigado, viu, moça. Bom trabalho aí. Vamos apertar a câmera 12. É igual ao seu, o quê? 15? 15 pro máximo, né? É igual ou muda? É pior, né? É 5 ou 4 anos na frente, cara? Como é que vai mudar? Bora, bora. Continua dando geladinha aí. Aqui, 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 ó. Eu quero comprar uma câmera 12, mano. É do mil real, né? Ai, Lois, ó. Falou pra você passar o pico que ele já vai te pagar agora. Tá vendo? Que é pagamento rápido. Lembrei assim, hein? Eu gosto assim. Eu gosto assim. Se eu não ia trazer um pouquinho, eu ia cobrar junto. Lena, já passou aqui já, hein? Que eu vi os moleques ali. Onde que é a loja que tu falou? Do quê? Do Serra Negra. É lá pra fora, tem que sair daqui. Tem que sair. Aqui é igual do meu gordinho. Não, mas esse aí é de carteira, esse aí. É. Aqui tá foco, esse daqui. Vamos, rapaziada. Bora, bora, bora. Mostra, mostra. Tanto faz, não vai sair mesmo. Bora, não vai sair pra procurar a loja de outra coisa. Alguém tem sacolão pra vender? Todo lugar tem sacola, cara. Fala com as moças aí, ó. Com essas moças que falam português, que é lá. Agora a gente tá na rua, galera. Rua da Juta. Isso mesmo, Rua da Juta. Tá procurando número 65. Mas essa rua aqui é lotada. Deixa o cara parar o carro aqui. Que os caras vendem assim, ó. No meio da rua mesmo. Nossa. Para aí. Preciso de infestador. Porra, que é isso? Qual que é o número 69 aqui? 3 calça jeans aqui, você não usa. Vai, ué. 3 por 100, ué. Cadê os caras? Tá tudo, não. Beijado. Ok. Eu ia comprar cueca lá. Mas ele quer comprar também. Então vai lá, vai comprar. Vamos lá. Vamos lá, ué. Vai comprar cueca? Vai comprar cueca. Tem que ver do jeito que as cuecas. Tá 4 real lá, vamos lá. 4 custodos, você deve te reitar mais vagabunda. É da mesma que nós comprou aquele dia lá. Vai lá ver, cara. Vai lá ver. Aí? Fica aí, Breno. Do lado do Roberto. Vamos lá, ué. Não? Porra aí, o quê? Sai fora. Vai cair, Roberto. Tá aqui, ó. Tá seguro. Vai lá, né? Vai lá. Ok, não? Tu quer deixar aqui? Deixa aqui, deixa aqui. Tô procurando o número 69. Onde que é? Só falou o número 69. Falou que ele tá me esperando na frente do número 69. Rua da Juta. Rua da Juta é aqui, né? Conjunto. Conjunto de calça e blusa. Não, calça e blusa. É o box do Bamba. Tô vendo, ó. Essa é da boa, hein? O precinho bom, ó, viu, pai? Tem o ré porque tem o da boa. Segura pra você ver, pai. Vamos dar, ó, como é que eu tô aqui, ó. Segura forte. Vou raspar ela e coloca o fogo no saco, não vai ficar preto. Segura forte. Não fica preto. Não fica preto. Eu risco ela. O fogo vai simbolizar o quê? Piscina, água do mar, perfume, suor. Vamos ver se ela não vai mariar, tá ligado? Boa. Essa é da boa mesmo, hein? Com a quente. Ela tem a réplica dela também, tá ligado? Tem quantos mil é uma dessa aí? Amigão, essa aqui eu vendo aqui a 120 no varejinho, que eu dei pra gente atacar nos 50 cotas por causa do rabo. Ó, essa aqui é a laminadinha. Vem uma fita, calma com a mão, já. Pra ele ver que é saudável, ó. Não quebra. E também, ó. Não sei, mas a... Essa aqui é a 180 lá, ó. Tem o pulseiro, ó. Tem a quantidade. Aí, essa aqui são réplicas, tá ligado? Vem da 30 contas, essa réplica aqui, ó. Essa fininha é mais forte que ela, pra você ver o material como muda, ó. Essa daqui, tipo, dura até 5 meses, tá ligado? A gente paga 30 contas, mas a gente já vende ela por 70. Mas por isso que ela vende a 150, 180. Aí tem a da pura também, tem o grosso também, ó. Tá vendo? Ó, vem grossona aqui, mano. Dessa espessura aqui, ó. Olha aqui, ó. Segura, pra você ver. Ó a réplica dela como muda, ó. Essa daí vem da 200 contas, dá por 100, ó. Olha como muda o material dela. Essa aqui é saudável. Essa aqui é a original, essa é a réplica. Essa aqui é a réplica dela. Aí tô dando pra 50. Se eu carvalho, ah, não quero 3 aí, eu até melhorar o preço também. Porque ontem eu pedi umas peças com rapa, e hoje tá meio bagunçadinha, eu faço o preço melhor. Então, a rapaziada já gostaria de uns cordãozinhos, eu faço o preço melhor. Não, não quer 50, se fazer 30. Eu tô suave aí, tem que ver os caras aí. Se os caras... Ó, tem mais de antiga também, ó. Quer levar duas não, com 70, cara? Eu não uso, porque a última que eu tinha, os caras derram embora. Puxou e... E era prata, hein. É, caramba, aqui são bons caras, eu não tô só de puta. Todo mundo usa prata aqui. Olha o que eu vou. Agora, pra fazer um vídeo de hoje, que é foto. E aí, não gosta que o mundo quer levar mais não, porque não tem dinheiro mesmo, ó. Pra não comprar, cara, não é ideia. Rapaziada, a gente se levar aqui, eu faço 30 contas, umas curinhas também. Eu, eu tô suave. É, Rucinho, vocês aí. É, não tem dinheiro melhor, pô. Já acabou? Comprar, galera, uma corrente. Já acabou o dinheiro, você vai comprar uma. Você tem quantos aí, 5 contas? Nada. Acabou tudo? Você também aceita também. Ó, essa daqui é bola, ó. Essa, essa. Mas é originaizinha. Maikinho, tem 5 contas, não tem não? Eu também tô zerado. Eu não tenho, vou me levar uma aqui, pô. Não, mas eu não tenho também, ó, que já gastou. Nós tá esperando o menino que foi comprar a cueca, que ele ali tem dinheiro, cadê? Se você oferecer pra ele, ele compra. Cadê ele, cadê ele? Olha isso, que a gente pega logo de 10 pesos, se precisar. Olha lá, olha lá, olha lá, o do bonezinho preto ali, ó, que tá comprando cueca ali, ó. Tá ele e o outro rapaz do bonezinho azul lá, tá vendo? Nós tá junto com eles. Pode ir lá que eles têm dinheiro. Pode ir que eles têm. Olha aí, gente, é um pesado. Aí tá vindo aí, ó. É rapidinho. É esses dois aí, ó, esses dois têm. É aquele, ó, aquele lá é MC, ó. É aquele lá, que tá com a tatuagem ali lá no pescoção, é. É sério, é sério, não tô zoando, não. É MC Zag-Zag. Comprou cueca mesmo? 40 conto, velho. Mas veio quantas cueca? Ei, Pedrinho. Tá molhando nesse cordão. Segura na qualidade, moleque já viu aquela qualidade. O cara falou que pode puxar aí, não quebra não. É prata mesmo? Essa daqui é a pura, essa daqui é a réplica. Essa daqui é mais estente que essa daqui. Falou que faz 30 conto, não quebra não. Pra ganhar dinheiro, pra revender, pai. Essa daqui, ó. Ó, três por um também, ó. Não quebra não, falou pra puxar aqui, não quebra não. Ó, original e réplica. Vê a original e vê a réplica aí. Essa daqui é mais fininha, mais trabalhada. Essa daqui é aberta, obrigado. Eu era por ela, isso aqui é tudo soldada. Aí, tô dando 100 reais nessa que eu vendo é 200. Na loja você vai botar por 300. Mas essa daqui tô dando 30 reais a partir de 3 peças pra vender. Eu vendo a 80 essa daqui, 80 assim, pô. 30 reais a partir de 3 peças. Você quer as duas também, tá as duas? É sua, mano. É sua. Você quer as duas? É. Quer piceira também, pra não fechar lá com o 100? Você é louco? Tenho não, sei não. Pra fechar o casado, fi. Não tenho 100 não, só tenho 100. Se você quiser fechar o corvinho com 50. Essa aí é bobo, você vai botar oferecido antes, né? Você quer dois corbão ou você quer a pulseira? Você tem oferecido antes, ô MC burro do caralho. Quer dois corbão ou você quer uma pulseira? Ó, ele esquentou, raspou ela e meteu fogo. Não ficou preta, não. Pode puxar, pode puxar que eu estoura, não. Não, mas o fechinho estoura, o fechinho estoura. Coloca a mão assim pra cima, João. É que eu acho que eu já... Ó, segura forte, pai. O fechinho estoura, entendeu? A corrente, não. Agora essa daqui, pai, eu não posso puxar, porque ela é aberta o zero dela, ligada às réplicas, tá ligado? São as boas, meus clientes de fora compram de 30 peças, 40 peças comigo. Aí, você quer assim as duas? Deixa eu ver como fica. Deixa eu ver como fica. Deixa eu chegar a venta, abre aí. Fala aí, tranquilo? Vai comprar cliente, a cliente também. Essas aqui são maiores ou essas desse tamanho? Deste tamanho, tamanho 7,60, pai. Ó, desculpa aí, meu irmão. É que tava... É isso, que é a pulseira. Vai fazer as duas do pescoço, a pulseira e 50. Aí você quebra não, né, pai? Quebra não, pô, ajuda, pô. Você paga baratinho nessas correntes aí. As duas do pescoço e a pulseira por 20. Dá uma pulseira. Dá uma pulseira top, caralho. Ó, essa daqui não, que é réplicas, tá ligado? Ó. Essa daqui, sai. É gracinho. É, eu vou passar uma pra cá. Eu vou passar uma pra cá, você vai passar uma pra lá, chefe? Ah, pra número 69, sabe lá, número 69? Hum, não sei. Fecha pra ele. Vou passar uma pra o cantinho. Tô no total de 60, né? 50, cara. 50. O que você pica aqui é 70, mano? Mano, tá pegando a burrar, papai. Tudo por 50, cara. É, tá dando pra cara. Eu tenho no PIX é 50, mano. 60, você falou, tá vendo? 60, eu ia pegar pesado com o cara. Manda 60, eu vou te gravar. Vai, vai pegar de graça, né, 10 real. 50, cara. Vai pegar de graça, 10 real. Vai pegar de graça, 10 real. Que 10 real? 10 real é cada uma, né, isso aí. Tá ligado, né? Vai tirando, vem só um pouquinho pra cá. Tô querendo tirar o trampo do cara não, né? Mas... Aí é com o EZ. Se ele tiver dinheiro pra gastar... Manda os 50 pro cara aí, já fechou, cara. Manda logo 50 no PIX do cara aí, vai, viado. Eu ia pegar 10 pros caras, mas os caras não querem prestar. Não, vou prestar 10 não, sai fora. Já te dei. Pô, já dei 300 contos já pro cara aí, já. Também não, MC, você não paga nada. Eita, tá com música ali, ó. Nem viu. Faz tempo que tava? Faz tempo não, começou agora, né? Tá sim, pra ouvir, sim. Vai fazer o PIX? Não vai comprar, não? 40. É, tem que chorar, mas eu acho que não chora no mama, caralho. Nós estamos na rua ainda, galera, né? Decidiu dar um rolezinho na rua, um rolezinho diferente aí. Dá pra mulher essa daí? É, tem que dar lá, pra deixar pra ela tomar a aguinha. Ó, tem dinheiro, hein? Ó, não gastou ainda não, hein? Não gastou ainda não, hein? Agora eu? Olha isso. 100 reais. Olha o carro aí, ó. 100 reais. Olha o carro aí, ó. Olha o carro, olha o carro. Olha o carro, meu. Essa daí dá pra você ver a temperatura. Qual? Essa daqui, ó. Você vê a temperatura da água. Por onde? Só daí, Grêmio. Vem pra trás, Grêmio. Ô, pé, ô, pé, caramba, ô, pé. Ai! Essa daqui você enche de água, você enche de geladeirão pra ver a temperatura da água. Top, hein? Bora, bora, bora. Comprou já? Bora, bora. Número 69, lá na casa do chapéu ainda. Vai lá no fundo ainda. Não chegou lá no fundo ainda. Ó, tanto de roupa. Olha ali, ó. Vestido, 30 contas. Ela é vestidinho pra sua... Olha lá, Rússio. Onde você conseguiu comprar vestido pra sua mulher aí, ó. 30 contas. É, porque ela vai dar grau, vai ficar com o barrigão. Eu tinha um cara ali que era 4 por 100, eu acho. 4 por 100? Bom, hein? Não, aí é... Com 100 contas, você compra 3, caralho. Mas se você pegar no atacado, atacado... Olha aí, olha aí, ó. Cadê o bomba? Não, na frente, lá na frente. Quando ele compra, não. Na hora que crescer a barriga, você vai ter que comprar. Mas aqui é sentido pra não ir embora, pico. Já sai. Bom, hein? Aí, eu põe a cabocla, 4 real. Olha como é que é. Aqui é loucura, galera. Na rua o bagulho é louco, ó. Olha. Ah, demais. Olha aqui, é só pra mulher aqui, ó. Todo jeito. Né, velho? Pra mulher, ó. Olha os vestidos bonitos, mano. Quem vem aqui? Eu e o Gui, né? Eu tô pra comédia, eu tô pra comédia, eu tô pra comédia, eu tô pra comédia, tá ali, ó. E se quiser levar o Mamitex, gostam de termos. Mamitex fechado, bem servido. Olha. Nós vamos pra mal bonita, mano. É comida boa, é comida caseira. Aqui, no Cauchos da Barão. No Brasil. Aqui, no Cauchos da Barão. Não dá pra ver se tá vindo todo mundo aí. Bompa evangélica notícia. Bompa evangélica notícia. Cadê o Leogodinho? Oi. Bonitinho, né? Bora. Só roupa de mulher aqui, mano, hein? Tudo baratinho, mano. O povo vem aqui, compra aquele vestido por 70 conto, ó. E te vende a 200, você compra ainda. Olha, vem, tem pantaloma, tem pantaloma de moletor, tem pantaloma de moletor. Lindas todas as cores aqui no M. Banca 21, banca 21, banca 23. Aproveita pra comprar caráter. É, o 69 é aí, ó. O Bamba tá aí pra dentro. Deve ser pra aí, o Bamba tá aí. Quer procurar? Não, mas estamos procurando até agora. A lojinha do Bamba é aí. O Wesley falou que ia levar a nós pra comprar umas camisetas. Eu nem sabia onde ia lá. Rua da Arjunto, número 69, lá, número 69. Vamos caçar o Bamba aí, né? Que coisa nem vê lá. Bora?